Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da ArtWalks. Nesse vídeo aqui nós vamos falar rapidinho a respeito dos baldes com grelhas ou separador de partículas ou, como alguns chamam, grit guard. Vamos lá que eu vou explicar direitinho para que serve. O balde com grit guard, separador de partículas ou grelha, ele foi desenvolvido há um tempo já no mercado brasileiro, ele está aqui há algum tempo, é uma tecnologia que vem de fora e ele serve para amenizar, para diminuir drasticamente as marcas na pintura do seu carro na hora de lavagem. Ou seja, aqueles risquinhos que acontecem na hora de você lavar o carro, principalmente se esse carro for de cor escura. Não que não aconteça nos de cores claras, mas fica mais difícil de enxergar. No carro de cor escura, você vai deixando ele com um aspecto mais esbranquiçado, ele vai perdendo aquela profundidade do preto, por exemplo, do cinza, do vermelho, e ele vai ficando com aquele ar um pouco mais esbranquiçado, causado por micro riscos na hora de lavar e também de secar o carro. Mas nesse vídeo aqui nós vamos tratar sobre o momento da lavagem. Então, para você corrigir isso, existem técnicas corretas para você lavar o carro, certo? E também existem equipamentos que você precisa ter para evitar esse tipo de dano, que é exatamente este balde aqui. Este balde aqui, o diferencial dele é o quê? É um balde comum e ele vem com um grande diferencial, que é a grelha separadora de partículas, como essa daqui, certo? Ela tem a medida exata do balde, ou seja, ela vem dentro do balde e fica depositada no fundo do balde. Essa grelha faz o quê? No momento em que você está lavando o carro, por exemplo, com uma bucha de microfibra, que é altamente recomendada para a lavagem do carro, as esponjas de espuma que tem a superfície lisa, como aquele colchão, aquela espuma de colchão, ela mantém a sujeira na superfície dela. Então você fica esfregando aquela partícula de sujeira, aquela areinha, de um lado para o outro. Com essa bucha, a partícula de sujeira pode entrar no meio dos tentáculos, da microfibra, além de ser mais macia, ela pode entrar aqui no meio e ela não vai ficar causando atrito direto na pintura. Então o que acontece? Na hora de você pegar mais shampoo no seu balde e voltar a limpar uma outra peça do seu carro, você está tirando toda aquela sujeira que está na bucha e deixando depositada no seu balde com shampoo. Então aquela sujeira fica ali no meio do shampoo. Quando você vir pegar novamente o shampoo, o que vai acontecer? Você vai captar essa sujeira também. Você vai captar essas partículas de areia, essa poeira e você vai esfregar em uma outra área do carro que pode ser que nem tivesse tanta sujeira assim, por exemplo, como um teto do carro. E isso vai causar os danos que nós conhecemos e já tratamos aqui um pouquinho antes. Esse separador de partículas vai fazer com que essas partículas fiquem abaixo da grelha, ou seja, você pôs o shampoo aqui, começou a lavar o carro, pegou o shampoo e fez uma limpeza, por exemplo, do capô do carro. Quando você vir pegar mais shampoo, vai ter partículas de sujeira no meio da sua bucha. Você vai vir esfregar a bucha contra a grelha. Essas partículas de sujeira vão descer para baixo da grelha. Você volta a lavar o carro. Como essa sujeira vai ficar aqui abaixo da grelha, quando você vir pegar o shampoo novamente no balde, não vai ter essas partículas no meio da água e do shampoo que você for pegar. Então, a chance de você marcar a pintura do carro diminui drasticamente. O que vai acrescentar também é a técnica que você usar, lavar sempre de cima para baixo, não ficar esfregando e fazendo círculos, é só para realmente tirar a sujeira. E na hora de secar, usar também uma flanela de microfibra. Devo ter uma aqui para mostrar. Pano de secagem de microfibra, como esse aqui, altamente absorvente. Não usa aquele pano de algodão de lavar o chão. Então, um pano como esse daqui para fazer a secagem do seu carro. Legal? Você pode usar esse balde aqui de duas formas, certo? A primeira delas é usando apenas um balde com shampoo. Então, toda vez que você for captar o shampoo, você esfrega contra a grelha para tirar a sujeira. Uma outra forma um pouco mais segura, seria você usar dois baldes. Um balde com shampoo e um balde com água. Então, antes de você mergulhar a bucha no balde com shampoo, você lava ela no balde com água, para essa partícula ficar depositada nesse balde com água. E aí você pega o shampoo. E se ficou alguma coisa, ela vai passar para a grelha do balde com shampoo. Legal? Então, é uma forma de você garantir, fazer uma prova real de que realmente não vá nenhuma sujeira para o seu balde de shampoo. E tem pessoas também, que inclusive lavam carros com muita frequência, que tem um balde só para limpeza de rodas. Mas aí não necessariamente você precisa da grelha para isso. Então, saiba que esses baldes estão disponíveis nas nossas lojas físicas e virtual. Nós enviamos para todo o Brasil. E há um bônus também, por um tempo limitado aí. Nós estamos dando, deixando você escolher no momento da sua compra lá no site, você pode escolher o adesivo que você quer no seu balde. Então, nós temos um aqui com água, um com shampoo, que obviamente é o que mais sai, né? Então, você identifica que é um balde de shampoo aí, para ninguém na sua casa usar esse balde para outras funções, né? Para limpar banheiro, corredor, tal. E um adesivo para quem também for usar para limpeza de rodas, né? Isso daqui mais os profissionais. Então, é isso aí, pessoal. Espero ter sanado suas dúvidas a respeito do que é um balde com separador de partículas e para que ele serve. E se você ainda tem dúvida, você coloca no comentário aqui abaixo no YouTube. Não deixe de curtir esse vídeo. E também de se inscrever em nosso canal, apertando o sininho para ser avisado em vídeos como esse. Não esqueça, a Artworks vende todos os produtos que nós falamos aqui. Então, basta entrar no site. O endereço está aqui embaixo, é só clicar em mostrar mais. Valeu, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho